Cadê? Colocando aqui o seu foca. Vai, foca. Vixe! Boga, rapaziada, soltar um pipa daquele jeito e depois eu faço a introdução aqui pra vocês. O maluco ali tá cortando todo mundo, o cara é bravo, hein? Não cortou você, não? O que? Ah, fio que nem solta a pipa, galera. Não, não, não. Vai soltar do lado do cara lá então, pô. Ô, quer um pra sua equipe aí? Olha lá, ó. Vai lá soltar com o cara. Quem mais coragem tem seu mesmo nome, Léo. O vento tá mudando aí, galera, ó. Fiuk, joga, Fiuk. Eu tô com a minha primeira carretinha, hein? Eu falei, a rua, o próximo fez e já foi. Ô, ratetinha. Pode levar embora pra sua casa, fio. Onde que é isso aqui, que eu tô entrando? Onde, fio? Os caras tá tirando... Não, cara, é uma amizade, hein, pai? É saidinha de banco, essa daí chama. Saidinha de banco, mano. Aí, fio. Você tinha... Eu? Tô aqui, loucão, tá chapando? Tinha nem carguendo mais de medo. Bora! Agora começou a ficar sério, hein, mas... Saidinha de banco. Sei lá, fio, que eu falei pra esses bagulhos. Onde que surgiu essa rua aí, mano? Esse daí é o esconde-esconde. Esse é o Robert Val, cara. Esse foi fio, hein? Ai, caralho, esses caras... Saidinha de banco é fio, esse teto é fio. Existe, caralho. Bora, galera, bora. Pra mim é só entrar por cima e descarregar, irmão. Agora faz isso aí, com os outros, todo mundo. Galera, como vocês viram lá no canal, vocês vão ver, irmão. Igual é ao vivo. Igual é ao vivo. Bora, galera, tá difícil aqui, hein? Só. Rapaz, então esse vídeo vai dar trabalho, hein? Ó, cê é louco. Vou quebrar seu pipa, hein, teta. Galera, terminal de cargas aqui, ó. Só começando. Olha, ó. Cê é doido. Nossa, ô, teta. O vácuo tá difícil aqui hoje, hein, mano? Ó, o cara lá do Rio Ergue sentado, por que que nós... Tenta no Carioca, então? Aí, teta. Olha o cara do churrasco aí, não é? Olha o cara do churrasco aí, teta. Pelo jeito, vai dar um em você, hein? Eu tava querendo dizer que não é a linha pertinho. É, é isso mesmo. Ai, tá. Tamo no alto, galera. Agora tamo online, hein? Logo tamo online. Bora, Hudson! Olha, eu não tô não, sou invisível. Aí, galera, finalmente nós tá no alto, hein, ó. Sentado aí, deitar a prela. Que prela é esse aí? Que prela é essa aí? É de lá, né? Essa aí tá morta, essa daqui tá morta, sabe? Deixa a criança soltar, meu. Deixa a criança subir, né? É bom. Rapaz! Ih, caralho. Bora, 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 hein? Morreu. Ai, caralho, pô, que peixinho louco é esse, mano? Bagaça ali, eles todos... Já cortei ele já, fi. Oh, me respeita. Lógico. É nada. Cortei não, cortei não, cortei não. Falei, o que que apareceu? Falei, o que que apareceu vai aparecer lá. Cortei o cara, o melhor cara que tinha lá. Deixa eu tirar uma foto pra fazer a thumb. Com a legenda do vinho, né? Capa do vinho. Ó, o cara tá pisando na minha linha, ó. Se eu tomar ela, culpa é dele. Vou pegar o teta, mano. Vou pegar o teta, velho. Tchau, teta. Tchau, teta. Eu tô teta mesmo? Eu vou cortar? É, eu vou ter mesmo aqui. Tira. Nossa, eu dei um tronco e larguei, mano. Só esticar? É, eu tô do lado do vento, né, né, velho? A sua tá a pensa ainda, me dá certo. É, eu tô virar do lado do vento. Cê é doida. Nossa... É, galera, tá difícil hoje aqui, hein, ó. Ó o foco, mano. Olha, galera, não importaram nenhum. Nenhum, nenhum. Olha lá, olha lá, eu levei essa porra! Levou o quê? Bonito releio, Júlio. Vamos ver se não tem que tirar essa porra de novo. Tem que tirar, pai, pensa tudo. Nós temos um jogador caro, fi. Dá, meu, que meus peixinhos tá com estigante e o... É bom saber que seus peixinhos quebrou. Tá com estigante lá dentro? Eu guardei, né, filho? Cê é louco? Cê fez estigante, safado? É o Hudson, Hudson Pipas, pô. Foi lá no Brasilegão com a gente lá. É o Hudson Pipas. Vem, varão! Ô, louco! Ai! Vem, varão! Cuidado aí, pô, que é o que você pede. O moleque é louco. Eu tô quase indo xapar lá, mano. Vamos, vamos lá. Vai ser o jeito. Tá tudo com estigante, fi. Mentiroso. Dessa vez não. Galera. Ô, usando o nome de Jesus em vão aí, pô. Toda hora. Tô esperando o vento mudar. Esse aí já tem um outro, tchau. Bora. Eu só tô preocupado com os caras aqui do lado. Qual que é o dele? Qual que é o dele? Vai ter que levar ele embora, então. Vou procurar você. Pode marcar aquele cara ali, ó. Marca ali, eles, um por aí. Minha melhor puxada, meu pai. quebrou e é melhor puxada só isso caralho tá com dor no braço porra aí mano caramba o cara tá arrebentando aí ó não sabe o canal aí ele achou sabe mano vou ficar desse lado aqui hein eu vou ficar desse lado aqui velho você é louco velho que é isso velho não dá velho agora vai apanhar os dois lados ali ó a pretinha já foi com Jesus vem cá pega aí deixa eu dar um salve aqui e aí suave de boa tranquilo vai colar domingo domingão é domingão Roberto falou para mim pô bora aí sim Eita você tá doida velho aí é top hein essa daí tá morto e não sabe o que eu te zoei aqui ó concorrência bolada para você cadê ou você é louco viado no carro esse carro não é meu não cai escondar a camisa da Lacoste estragou filha da escala é meu não pô nossa que eu acho que eu vou te zoei uma velho velho e ele achou na área sejam bem-vindo de volta ao canal aí galera a gente tá com a molecada aí pode filmar vocês aí aí ó Miguel Miguel Ana Clara e fala ai Ana Luísa nossa vocês são irmãs não e você irmão dela é nada velho é nada é nada quem é o melhor que é o melhor então vamos fazer uma brincadeira vamos fazer uma brincadeira ó quem pegar quem pegar mais pipa na deixa eu tente eu vou dar uma chêpa aí eu vou dar linha chilena não 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 tá gravando tá gravando olha aqui olha aqui ó olha aqui ó tá gravando deixa eu ver aqui ó provoca vai pô valão vai tente eu vou achar para você pateu colocar a câmera na cabeça aqui galera olha você vai dar o que eu vou na linha vocês preferem pipa ó mas não vai dar para xapar nada aqui não pô tá caindo tudo longe aonde vai xapar beleza boa não dá para xapar não pô não vocês não vale não pô não dá sim pô vamos pegar cuidado você é louco não dá não pô não dá não dá não dá não aí galera paga os pipa mas tá caindo tudo longe mano cadê 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 tentando xapar aí aí ó e ficar mais para o fundo pô e ele beleza E aí galera ó Nossa tá caindo tudo na outra rua e olha aqui ó tá caindo tudo longe tá caindo muito longe o pessoal não solta do lado de lá né tá pagou de soltar do lado de lá Carol de novo você quer pipa para rua depois ela vai dividir com vocês ó vai nada não vai dar para xapar nada não aí aí e 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 aí a não dá para xipar não galera é vocês não deram sorte não vai dar para xipar não tá caindo muito longe o negócio é tirar um relo é porque cadê os pipa de vocês ergue os pipa aí ó 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 cadê você lá ó E aí E aí Não vai dar pra chippar não Não vai demorar Não Agora vai demorar